Essa é a nova AI TV da linha S90D 2024 da Samsung, a Samsung AI TV OLED de 55 polegadas. Essa TV conta com processador com inteligência artificial, tela OLED e um painel que chega a 144 Hz. O design é o Laser Slim, vem com as tecnologias de AI, inclusive Energy Mode e Alexa integrada. A Samsung lançou esse modelo com 55 polegadas aqui em tamanho único. Se você quiser uma TV como essa um pouco maior, você tem que partir para a S95D, que é um modelo mais completo, que também estará disponível no Brasil, porém apenas no tamanho de 65 polegadas. Essa TV de 55 polegadas é uma das mais finas da categoria e é bem completa, mas no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para você na prática como funciona as AI TVs, ou a inteligência artificial nas TVs lançadas agora de 2024 da Samsung. Aliás, para conhecer as outras TVs lançadas da linha QLED e Neo QLED, nós temos um vídeo aqui no canal mostrando mais detalhes sobre a linha, eu deixei um link aqui na descrição para você acompanhar depois. Se você segue o canal, você viu que nos últimos dias a Samsung inaugurou uma nova categoria de TVs com inteligência artificial, e trouxe muita tecnologia embarcada nessas TVs de 2024. Mas é essencial que você entenda o que a inteligência artificial é capaz de fazer nessas TVs da Samsung. Nós temos aqui um avanço tanto em software quanto em hardware, mas a marca destaca algumas tecnologias de AI das novas TVs de 2024 e é sobre elas que eu quero falar com você no vídeo de hoje. A primeira tecnologia que eu gostaria de destacar presente na S90D de 2024 é o HDR OLED Plus com AI. Essa tecnologia permite que você veja os detalhes das cenas mais escuras e também as mais claras com mais brilho e contraste. Aqui a marca traz o Quantum HDR que usa a inteligência artificial e analisa cada cena, e aumentar o alcance e a intensidade dos níveis de luz da TV. A imagem apresentada traz mais brilho, contraste e detalhes para você aproveitar aí o conteúdo que está sendo assistido tanto nas cenas mais escuras quanto naquelas mais brilhantes também. A tela dessa AI TV tem a tecnologia OLED e esse ano conta com algumas características que são bem interessantes. Agora ela tem uma tela anti-reflexos e temos aqui o display mais fino já produzido pela Samsung até o momento. São 8 milhões de pixels auto-iluminados e a tecnologia RealDeaf Enhancer, que entrega mais profundidade em cada imagem, destacando as cenas. As imagens ficam muito bonitas. Claro, é uma TV OLED e independente da marca, inclusive, se você tem uma TV OLED, você sabe que a qualidade de imagem é muito melhor. Você consegue, por exemplo, se aproximar aqui e você não consegue ver os pixels aqui na imagem porque é muito fechadinho. A qualidade realmente de imagem de uma TV OLED é incrível. Agora, claro, você unindo a TV OLED com inteligência artificial, você vai ter imagens muito mais bonitas. Agora, a segunda tecnologia, que usa inteligência artificial na S90D, traz 8 milhões de pixels. O interessante dessa tecnologia presente aqui nessa TV é que ela permite que você veja os detalhes das cenas mais escuras e mais claras com mais brilho, porque os 8 milhões de pixels da Samsung OLED acendem e apagam a cada instante. Enquanto você está assistindo o conteúdo, a tela está fazendo esse trabalho junto ao processador. Isso gera um preto absoluto, enquanto as cores são exibidas. Para quem é mais exigente em termos de qualidade de imagem, uma TV como essa certamente vai atender suas necessidades. Aliás, temos aqui uma tecnologia chamada Real Death Enhancer, que entrega profundidade com a ajuda das redes neurais, que simulam imagens em 3D. A S90D identifica automaticamente as áreas que estão em destaque na cena e consegue realçar, exatamente como acontece com o olhar. É mais ou menos isso que o processador faz com essa TV. Nesse ponto que a IA TV da Samsung consegue realçar e, claro, termina sendo um destaque para quem está assistindo. Outra tecnologia de inteligência artificial presente aqui na S90D, que é compartilhada nas demais TVs da linha IA de 2024 da marca, é o Dolby Atmos, som em movimento virtual e sincronia sonora. Essas tecnologias conseguem entregar uma experiência de som mais imersiva, porque traz a percepção do deslocamento do som e dos objetos nas cenas que estão sendo apresentadas. Assim você consegue perceber o deslocamento dos objetos na cena com o som em movimento pro. A Samsung conseguiu, com a ajuda da inteligência artificial, unir o Dolby Atmos, a percepção do deslocamento do som dos objetos na tela e a sincronia sonora, onde você pode usar, por exemplo, um som de bar, que é somado aos alto-falantes da TV. Diferente até dos outros modelos convencionais, que normalmente desligam o som da TV, mas nesse caso da TV Samsung não. Ela une o som TV com o som de bar. Assim a IA TV consegue trabalhar em conjunto para entregar uma experiência sonora mais harmônica em sua TV. Agora tem uma tecnologia que eu quero chamar a atenção, que é a AI Energy Mode, que faz com que, ao assistir sua TV, os sensores identifiquem os níveis de brilho, contraste, melhorem tudo automaticamente através das redes neurais e façam com que você também economize energia ao mesmo tempo. O processador da TV melhora toda a qualidade de imagem com a inteligência artificial, porém, mesmo assim você consegue economizar energia através da tecnologia de inteligência artificial. Qualquer uma das TVs da linha que você comprar, ela vai vir com o AI Energy Mode. Basicamente, essa tecnologia usa a inteligência artificial para economizar energia enquanto você assiste sua TV. Com a função AI Energy Mode, o sensor da TV detecta automaticamente o nível de iluminação da sala, do ambiente onde a TV está ligada e ajusta o brilho do aparelho a cada momento. O escurecimento trazendo mais brilho, mais contraste, além de analisar as cenas, ela gerencia também o nível de brilho da tela, o que diminui o gasto de energia no final das contas. Todo esse conjunto de tecnologias e inteligência artificial requer um processador muito mais potente. E aqui temos o processador NK4 AI Geração 2, que gerencia brilho, cor, contraste e todos os detalhes dessa TV. Jeff, mas será que uma TV como essa custa muito caro? Nós já vamos falar sobre preço. Mas, olha, eu vou deixar uma dica para você. Em nossos grupos de desconto, todos os dias nós postamos ofertas de tecnologia. Os links estão aqui na descrição e você pode entrar em qualquer um dos grupos, seja no Telegram, no WhatsApp ou no Instagram. Então, participe de um dos grupos, todos os dias tem ofertas, inclusive, de TVs para você. Quer ficar por dentro das melhores promoções e ofertas do mundo da tecnologia? Então não esquece de entrar em nossos grupos de descontos. Os links estão na descrição. Agora, a inteligência artificial potencializa o brilho e mapeia também as cores. Além disso, ela conta com 20 redes neurais que reúnem as milhares de referências de imagens para recriar em 4K ou o mais próximo possível disso às cenas do conteúdo que você está assistindo em uma resolução inferior. Por exemplo, você está assistindo um filme mais antigo, sabe, um... Digamos que uma filmagem de família passou há 10, 20 anos atrás, por exemplo. Bom, essa TV basicamente usa as redes neurais que funcionam como se fosse um banco de dados de imagens para entender cada objeto que está sendo apresentado na cena e ela consegue melhorar esses objetos ampliando os pixels e assim você termina tendo um upscaling na imagem. Tudo isso funciona de maneira automática e, nesse caso, imperceptível para você. Agora, saindo um pouquinho das tecnologias de AI, eu queria falar do design dessa TV. Assim como outras TVs OLED, é uma tela super fina. Nós temos aqui um design tão fino que chega a impressionar. É chamado de design laser slim pela marca. Aliás, a Samsung apostou na beleza e no minimalismo ao trazer um design que é elegante e moderno, com bordas infinitas e acabamentos que combinam com a decoração. A AI TV OLED S90D da Samsung traz também um software que é fácil de usar e está cheio de inteligência artificial. Você pode, por exemplo, usar o SmartThings para controlar e monitorar a sua casa. O aplicativo SmartThings transforma a sua TV como se fosse um central de controle. Ela reúne todos os aparelhos inteligentes que você tem conectados em sua casa, não apenas da Samsung, como funciona, com aparelhos de outras marcas também. E ela cria um mapa 3D que é apresentado na tela. Desde lâmpadas, eletrodomésticos, ar-condicionado, tudo é conectado e apresentado. E você pode controlar também pela TV, o que é mais legal, né? Criando uma programação de acordo com sua rotina, isso também te ajuda a saber qual o consumo de energia individual de cada dispositivo que está conectado usando a TV. Aliás, a S90D traz muitos outros recursos e tecnologias embarcadas, como o Samsung Knox Security, que traz proteção para você não se preocupar com vazamento de dados, senhas, múltiplos assistentes de voz, o Smart Hub Tizen, onde você acessa os conteúdos preferidos por você, como apps de streaming, playlists, o Samsung Game Hub, com jogos, plataformas do Xbox Game Pass e NVIDIA GeForce Now. Tem também a Samsung TV+, com canais de filmes, notícias e conteúdos diversos para você aproveitar, e o Samsung Daily+. Mas como esse vídeo não é um review da TV e pretende apenas mostrar um pouco da inteligência artificial para você, antes de terminar o vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre os recursos de gaming que usam AI nessa TV. A S90D traz o AI Auto Game Mode. Aqui a inteligência artificial configura o seu jogo de acordo com o gênero. Assim você não precisa estar gastando tempo configurando jogo a jogo, né? Porque a sua TV consegue reconhecer automaticamente o gênero que você aplica nas configurações de imagem e som. Isso ajuda muito a ganhar tempo. Temos na S90D até 144 Hz de taxa de atualização, e ela usa o Motion Accelerator, que garante imagens fluídas com a taxa de atualização de 144 Hz, baixo tempo de resposta, e imagens em 4K em qualquer uma das portas HDMI 2.1 dessa AI TV, que são presentes aqui na parte de trás dessa TV. Você tem aqui as portas HDMI e outras entradas também importantes para uso no dia a dia. Aliás, ela consegue te entregar a melhor visualização do seu game, com opções de formato de tela 21x9 ou 32x9, além de um menu intuitivo para você consultar o input lag, FPS, HDR e outros detalhes que importam para a partida. Olha, esses são os principais recursos de inteligência artificial da TV OLED S90D da Samsung. Além de tudo isso, temos o controle remoto solar cell, função multi-tela e função tap view, que dá para espelhar o conteúdo da TV no celular. Agora, essa TV foi lançada com um preço um pouquinho alto, R$ 7.999. Ela já está em promoção, promoção do lançamento, custando aí em torno de R$ 7.599. Se a gente encontrar preço mais barato dessa TV, eu trago para você nos nossos grupos de desconto. Então, não esquece tanto de conferir os links que vão ficar aqui na descrição, que vai que a gente encontrou super promoção dessa TV, como também em nossos grupos. Sempre dá uma olhadinha, porque você vai ficar sempre atualizado, tá? E dúvidas sobre a S90D ou a S95D, variante mais completa, você pode deixar aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Só não esquece de fazer o convite para você de se inscrever aqui no canal, assim você não perde os próximos vídeos ativando sempre o sininho. Me conta se você já usa uma TV OLED. Você sabe que as TVs OLED, atualmente, elas têm uma qualidade muito boa, independente da marca. Se você usa uma Samsung, uma LG ou qualquer outra marca, você tem TVs maravilhosas com a tecnologia OLED. Muita gente ainda tem dúvidas, ainda tem medo do burn-in, né? Que acontecia no passado, gente, isso não acontece mais hoje, porque as TVs são inteligentes o suficiente para estar fazendo micro-movimentos ali na imagem, o que não vai mais afetar o painel. Mas se você tiver dúvidas sobre isso, pode deixar aqui nos comentários que eu explico melhor para você. Ah, antes de terminar, olha, em nosso site, o canal jtms.com, você encontra matérias de tecnologia atualizadas todos os dias. Assim você fica sempre por dentro do que está rolando no mundo tech. Dá uma olhadinha também, o link está na descrição, e a gente se vê, como sempre, nas redes sociais, no canal jtms com vídeos curtos. Quase todos os dias você vai sempre encontrar um conteúdo atualizado ou então no próximo vídeo aqui no YouTube, combinado? Então é isso, a gente se vê depois. Até logo então, grande abraço, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto